Corinthians leva a baile do Palmeiras em pleno Allianz Parque e Vitor Pereira perde segundo o Clássico em duas semanas. Venda de GP anima os cofres do clube, mais fiel não gostou nadinha. Vargas do Galo é oferecido ao Timão e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então se inscreva no canal, já deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, acho que hoje não né, mais uma derrota aí em Clássico nesse ano e dessa vez pro maior rival na casa deles e fora o baile. Com apenas duas semanas de trabalho, Vitor Pereira conseguiu ir do céu ao inferno, do inferno ao céu e agora voltou pro inferno de novo. Tudo bem, a partida não valeu praticamente muita coisa, garantiu ali a decisão em casa pro Palmeiras em todos os jogos até a final. Mas clássico é clássico, e mesmo se tivesse valendo uma coca gelada e uma caixa de bis, ninguém queria perder. E ontem a gente não só perdeu, como viu a diferença de jogar contra uma Ponte Preta da Vida e contra um Palmeiras. Um time grande, organizado, entrosado e com jogadores de nível de seleção. Um deles o próprio Danilo, que o Cazão ficou enchendo a bola dele ontem falando sobre seleção, Copa do Mundo, Tite, Catar e é verdade fiel. Não tem muito o que falar não, ele jogou ontem e não tem nem como mentir aqui. Não deixou o Renato jogar, circulou a bola do Palmeiras o tempo todo, defendeu, correu, ajudou, chutou, anulou praticamente o meio de campo inteiro do Corinthians. E isso sendo apenas um jogador só. Tanto que o único que se salva do Corinthians ontem, surpreendentemente, é o Roger Guedes. Que mesmo não fazendo nada praticamente o primeiro tempo inteiro, fez o primeiro gol praticamente sozinho. E ainda quase deu uma assistência numa bola que ele acreditou, foi até o final. E ainda por cima, conseguiu cruzar certinho pro Juliano, que por centímetro jogou pra fora. Então assim, com apenas dois lances, ele quase empatou a partida. Enfim, é nítido que esse time do Vitor Pereira ainda não tá com a cara que ele quer. Foram apenas duas semanas de trabalho e muitos vícios do trabalho anterior ainda estão presentes. Como por exemplo, a saída de bola lenta. O time tinha muita dificuldade pra sair jogando, quase sempre voltava pro Cássio. E o que ele fazia, chutava pra fora ou pra ninguém. Fora a marcação pressão, né? Que eles ainda não entenderam 100%. E fora a marcação pressão, que eles parecem ainda não ter entendido 100%. E nem no começo do jogo conseguiram praticar isso. Então assim, infelizmente o Vitor Pereira tá numa sinuca de bico gigante. Porque o único jogo mais leve que ele tem agora, né? Daqui pra frente, é esse contra o Novo no domingo. Só. De resto, vai ser decisão atrás de decisão. E aí eu pergunto pra vocês, compensa entrar com o time reserva ou misto pra dar uma descansada neles? Ou vai com todo mundo, tenta garantir pelo menos o segundo lugar na tabela geral e aproveita pra ir melhorando o time? Comentem aí. E antes de finalizar aqui, só queria ressaltar que o Fagner tomou o terceiro amarelo e está fora de qualquer jeito do próximo jogo, certo? Um dia depois da derrota para o Palmeiras no Allianz, a comissão técnica do Timão mandou esquecer a folga de hoje. E os jogadores vão sim se reapresentar nesta tarde no CT Joaquim Grava. O motivo pra isso não é nem tanto a derrota pra servir como forma de punição. Mas sim, porque o tempo de Vitor Pereira pra trabalhar esse elenco antes das partidas importantes praticamente não existe. Vai ter aí até no máximo o próximo jogo contra o Novo, como eu falei. Dali pra frente teremos a fase mata-mata do Paulistão e o mínimo que esse time tem que chegar é na final. Depois tem ali o primeiro jogo do Brasileiro contra o Botafogo, fase de grupos da Libertadores e como se não bastasse, mais um derby já na terceira rodada do Brasileiro no Allianz Parque. Então assim, se ele gosta mesmo de trabalhar sob pressão, como ele mesmo disse em sua chegada ao Brasil, este é o cenário perfeito pra ele trabalhar. Porque tempo pra descansar e relaxar não vai ter. Vai ser uma final atrás da outra e eu tenho certeza que a fiel uma hora vai começar a cobrar. O Corinthians oficializou ontem a venda do meio atacante Gabriel Pereira ao New York City do grupo City, dono de vários clubes espalhados pelo mundo. O jovem de apenas 20 anos assinou um contrato de 4 temporadas com opção de renovação por mais uma no final de 2026. Essa transferência foi acertada em 5,5 milhões de dólares, aproximadamente 27,6 milhões de reais. E como o Timão detém apenas 70% do passe do jogador, entrará pros cofres do clube cerca de 19 milhões e 300 mil reais. Enquanto o restante ficará com o Guarani, que é o seu ex-clube na base. Além disso, é válido ressaltar também que o Corinthians terá direito a 20% do lucro numa futura venda do GP, seguindo aí os mesmos moldes de Carlos Augusto no Monza. Se eles venderem o GP por mais de 5,5 milhões de dólares, 20% desse valor excedente será nosso, ok? E aí, o que vocês acharam dessa venda? De fato, não foi lá uma das melhores que eu já vi. Sinceramente, até esses 20% do lucro foi bem ruimzinho, né? Mas assim, acredito que eles preferiram um pássaro na mão do que dois voando. Então, não tem como esperar muita coisa também. O que vocês acharam? De 0 a 10 pra essa venda, que nota vocês dariam? Eu acho que foi um 5, hein? E vocês? Comentem aí. Três dias depois de formalizar e enviar uma proposta pelo volante Maicon, o Shakhtar Donetsk ainda não deu uma resposta definitiva para o Corinthians. O documento, enviado por e-mail aos ucranianos, segue sendo analisado com cautela e o motivo dessa demora toda é apenas porque eles ainda têm a esperança de negociá-lo com clubes europeus. Tanto que, recentemente, o interesse do Panatinecos da Grécia chegou a ser divulgado publicamente, mas em nenhum momento eles formalizaram uma proposta para tentar competir com o Timão. Além deles, certamente deve haver outros clubes europeus interessados em Maicon, talvez até em conversa já com o Shakhtar, mas nada oficial além do Timão. A diretoria segue otimista com a negociação e acredita que essa resposta possa vir ainda hoje pela noite. Lembrando aqui que entre Maicon e Corinthians já está praticamente tudo acertado. O volante já está totalmente ciente e só espera uma resposta para oficializar o negócio e ser anunciado pelo Timão, certo? Bom, mesmo não respondendo hoje ou amanhã, acredito até que a diretoria vai fazer uma pressão neles, o Maicon ainda tem até antes das quartas de final para ser anunciado inscrito no BID e na lista A do Paulistão. Então ele até que tem um tempo de sobra aí para ser anunciado, mas quanto antes dele chegar, melhor, não é mesmo, fiel? Depois da chegada de Júnior Moraes no Timão, a busca por um centroavante logicamente diminuiu, mas a diretoria segue atenta em busca de outras oportunidades no mercado da bola. E segundo o portal Torcedores.com, um jogador que acabou chamando atenção nos últimos dias foi o chileno Vargas, atacante de 32 anos do Atlético Mineiro. O jogador foi oferecido pelo empresário André Curri e após esse contato, o nome será avaliado internamente pela direção. Lembrando aqui que não houve sequer conversas entre o Corinthians e o Atlético, mas inicialmente a ideia dos cartolas paulistas seria de trazer o chileno por um empréstimo até o final desse ano, enquanto a diretoria do Galo deseja negociar o jogador apenas em definitivo, justamente por saber do alto custo para mantê-lo como opção. Detalhe que Vargas recebe atualmente algo em torno de 1 milhão de reais por mês. Mas assim, Fiel, sinceramente, eu acredito que essa informação, vulgo especulação, não tem nada de oficial e muito menos concreto, porque recentemente, se vocês procurarem aí, o São Paulo já procurou o jogador, o Botafogo está negociando e no final ele vai acabar renovando como já é esperado. Pra mim, isso tá com mais cara de informação plantada pelo empresário pra pressionar a diretoria do Galo a renovar do que algo concreto mesmo. Mas assim, imaginando que não seja o que vocês achariam de Vargas no timão. Na última temporada, o atacante participou de 42 jogos pelo Galo, somou 12 gols e 4 assistências, e caso chegasse, brigaria por posição com o Júnior Moraes e, em teoria, com o Roger Guedes. E aí, Fiel, seria uma boa ou não? Acho que não, né? Comentem aí. Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!